Pro mais brabo do Youtube, já pode dar osso pro meu parceiro brabo das fininhas Vem com o DJ KG, 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 vem com o DJ K Você é da putina, podcast, é dançante, coro com coxa, de casê, você é HP Ritmado, ritmado, muito ritmado Esse é o marco de roupas inteiro do que você Tem folhinha, carreira, vai tomar dor, não passa Tem folhinha, carreira, vai tomar dor, não passa Ela gosta de fumar maconha e não esconde de ninguém Dá um trago, fica a chapa, dona, afinal o que é que tem? Na brisa que é bom, nós japonesinhos, senta pra caralha e dá fumar comigo Dá brisa que é bom, nós japonesinhos, senta pra caralha e dá fumar comigo Dá brisa que é bom, nós japonesinhos, senta pra caralha e dá fumar comigo Assim DJ Cachorrocha, empina onda olhando pra trás Faz a posição e senta no colo do pai Peça, peça até o chão É o maceteiro do PC Peça, peça até o chão O júri, o júri Peça, peça até o chão O júri, o júri Peça, peça até o chão Pozulê, pozulê O meu sonho se você se moveu Sabendo que o KJL é um putão O meu sonho se você se moveu Sabendo que o KJL é um putão Que ele te pega, te bota de quatro Te taca de lado no teu rabão Pozulê, pozulê É uma tempero no PT O joelho, o joelho Didi Gachi Marcelena Didi Gachi Didi Gachi Didi Gachi Bossa 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 Didi Gachi Bossa 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 Tem saudade de pai Enquanto tenta faz Da minha filha vai Seu dança rava atrás Pra frente Pra frente Pra frente Pra trás Pra frente Pra frente Pra frente Pra trás Pra frente Pra frente Pra trás Cachi Se quer mais tem mais Se quer mais tem mais Cicara Pune do NIT Salame E Minguê Minha rava quer ebola Nesse bicho pra você Pide Gachi Pune do NIT Salame E Minguê Olha pra sua cara Tá com saudade de ver Dança 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 Rava atrás Dança 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 Rava atrás Bossa Bossa Sauda, ataca! Bom 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 Que password GIGIGARSH GIGIGARSH Era pra cara do cara que a porra dessa safada quis Problemático, sarcástico, já disse mais de um milhão de vezes Que eu não sirvo pra ti, mas ela não quis me ouvir E entrou pro esquema e se envolver Sabe que vale a pena, sabe que vale a pena Então taca a porra da tcheca, saca a tcheca no bico, saca Taca a porra da tcheca, saca a tcheca no bico, saca Vai começar a sequência da sarrada Vai começar a sequência da sarrada A sequência da sarrada A sequência da sarrada Não pode ver nó da toa pra que a chota fica molhada Não pode ver nó da toa pra que a chota fica molhada Fica de pica de quatro moleia Taca a buceta na goca e moleia Dá uma sentada pro mano da boca jogando a cocota na porta do pé Fica de pica 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 de pato moleia Fica de pica de pato moleia Taca a buceta na goca e moleia Dá uma sentada pro mano da boca jogando a cocota na porta do pé Quica, quica, rebolando, vai, vai Sua boca pede beijo, e é tanto tesão que não dá pra evitar Então joga, vai, gostosa, então joga, vai, rebola Eu gosto quando faz assim, sentando bem gostoso por cima de mim Então joga, vai, gostosa, então joga, vai, rebola Eu gosto quando faz assim, sentando bem gostoso por cima de mim Então soca, soca no rabeto, toca com pressão Ela quer o DJ KG e o KF safadão, quer o DJ ST e o KF safadão Ela fica de quatro e a mão no chão, ai caralho que rabitão Ela fica de quatro e a mão no chão, ai caralho que rabitão Ela fica de quatro, ela fica de quatro, ela fica de quatro, ela fica de quatro, ela fica de quatro Ai caralho que rabitão Eu fico lembrando do rebolando, rebolando Nossa da mente que senta, se apegar não tava nos panos Essa daqui quando toca, mano A xereca delas parece até que vai pulando short, papo reto Uma rebolação filha da puta DJ KG que divulgou, essa porra virou moda Vem com o DJ KG, vai tomar coruco com aça Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Joga assim mulher, joga, 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 joga que eu quero ver, vai, vai, vai Joga, 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 joga Vem com o DJ KG, vai tomar coruco com aça Joga, 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 joga Minha xereca é de mel, eu nem sei, já tava bala Joga, 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 joga Toma, toma Vagabundo Com pressão igual foguete Deixa Gloc de lado Me dá surra de cacete Toma, 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 toma Vagabundo Com pressão igual foguete Deixa Gloc de lado Me dá surra de cacete Lá vai Lá vai Lê", Tato Tu quer fodergar minha mente antes, fode o meu corpo todo Fode, 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 eu quero refutei de novo Tu quer fodergar minha mente antes, fode o meu corpo todo Fode, 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 eu quero refutei de novo Eu quero refutei de novo Eu vou conquistar sozinho, eu troco tiro toda hora É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota com a mochila nas costas A dó aqui na cintura eu troco, eu troco Eu troco tiro toda hora Preparado e consciente, preparado e consciente DJ KG só tá com arremetente DJ KG só tá com arremetente Passinho de bandido que todas piranha gostam É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Eu dei uma fuga na tática e perdi o meu meota Eu tô boladão, cheio de ódio na piroca Ainda por cima minha carga ficou no chão Tô doido pra enguiçar uma matilha de alemão Tô doido pra enguiçar uma matilha de alemão Se eu topar na minha frente, vai ficar fodido Só pra eu vingar meu meota que foi perdido Se eu topar na minha frente, vai ficar bonito não Só pra eu vingar minha caga que ficou no chão Se eu topar na minha frente, vai ficar fodido Só pra eu vingar meu meota que foi perdido Se eu topar na minha frente, vai ficar bonito não Só pra eu vingar minha caga que ficou no chão Ela, 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 ela encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança, cachorrada vai rolar Espirro, lança, quem tá afim de transar Espirro, lança, cachorrada vai rolar Esse é o baile do KG, eu sei que tu conhece Então pode chegar, meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança E enquanto isso a tua bunda balança Tu já tá na onda Então se prepara que agora é sequência de empurri Toma, empurri, toma, toma Toma essa gostosa, empurri, toma, toma Toma essa gostosa, empurri, toma, toma Vai tomando, vai tomando Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Bem-vinda ao baile de favela Hoje tu vai dar xereca Bem-vinda ao baile de favela Vem, mas vem com a sua colega Vem, mas vem com a sua colega O novinho me convocou E eu fiquei maluca E eu nunca fui santa Eu nunca fui puta Eu nunca fui santa Eu nunca fui puta Vou sentando pros faixas Digo aqui na cintura Vou sentando pros faixas Digo aqui na cintura Vou sentando pros faixas Digo aqui na cintura Deixa ela embrasa na onda Fica tranquilona Pra climatizar Põe na cinta Vai enrolar Puxa, prende, empina na onda Dança E depois lá na cinta Deixa ela embrasa na onda Fica tranquilona Pra climatizar Põe na cinta Vai enrolar Puxa, prende, empina na onda Dança E depois lá na cinta Ela é debochada Debochada Quando chega lá na cinta Vai tomar essa botada Vai tomar, vai tomar, vai tomar Essa botada Vai tomar, vai tomar, vai tomar Essa botada Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Essa botada Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Essa botada Toma a botada Botada, tamo a botada Botada, botada Botada, botada Fica de quatro, nós bota sim Toma a botada Vai ser sucatão com pressão Vai ser sucatão com pressão Vai ser sucatão com pressão Só botar deficiente no teu bussetão Só botar deficiente no teu bolso E vai ser socadão com pressão Quando solto, quando solto, quando solto Tassi, 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 tassi KG, o sapadão 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 O KG e o ST que te soca a mante inteira Dança na frente dos cria pra tu sente minha mão boba Desce moço com o bumbum, sobe moço na piroca Desce moço com o bumbum, sobe moço na piroca Desce moço com o bumbum, sobe moço na piroca Desce moço com o bumbum, sobe moço na piroca Desce moço com o bumbum, sobe moço na piroca Desce moço com o bumbum, sobe moço na piroca De DKG, baixa a pedra Desce moço com o bumbum, sobe moço na piroca É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Cada que ela sentada eu acho gostosinho É nosso segredo, mas eu vou confessar E bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem a ter mim Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela, nem ela nada comigo Só é minha choca amiga e eu sou seu pau amigo Brota, brota, brota no complexo que tu vai rodar na Paula Brota no complexo que tu vai rodar na Paula No gerente tu dá uma sentada, no patrão tu dá uma sentada No escrito dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada O Kage e o SP nas malandras vai sarra Estou sarra, 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 queijo doce a fraca Faço quando se arremi com a groca e de cajá Estou sarra, 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 queijo doce a fraca Faço quando se arremi com a groca e de cajá Como já fosse Céu, pique minha família Cura que sou eu mesmo, DJ S2CHP Passando pra fazer aquela participação bolada No podcast do DJKG E é isso mesmo, só pra reforçar o papo Quem quiser contratar a dupla da sua fininha Só entrar em contato com o Tio N No número 998279847 Que o piquezinho é mais que garantido Então vamos parar de papo E vamos começar com a putaria Chutei o balde, porra Separei de novo Tô partindo por Mandela Em busca de um balde novo Chutei o balde, porra Separei de novo Tô partindo por Mandela Em busca de um balde novo Se eu tô no Mandela de copo pro alto do nada Chegou só me garrafadona Pau, 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 Que a transa pode protar, quer um lance com pro livro Tô correndo de lacinha, correndo de cobra mesmo Todas elas querem me dar, só porque somos bandido Brota aqui no chapadão, só pra fuder com mim SD é mal, o Zandão é mal Não te bota pra ralar do funk doce, tá com mal O KG é mal, o Zandão é mal Não te bota pra ralar do funk doce, tá com mal Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou ralar Não vou ligar pra você, se tu gana, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou ralar Não vou ligar pra você, se tu gana, eu sinto muito, tu vai se fuder Olha que tá passando, olha que tá passando O DJ SD na tua xerê é caçando Olha que tá passando, olha que tá passando O DJ SD na tua xerê é caçando Oh, depois eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar Quando eu passo de bloco ela olha pra mim Passa de ar e ela joga na cara Fui bebê do meu copão, acabou dormindo leitada KG do CHP que te sabotou na bala ST Do CHP que te sabotou Quando você vai embora Minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito ortezão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta É o ST, baixa a presa Rebola, vem, rebola Eu te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Eu te machucar daquele jeito que tu gosta Rebola, 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 re Ela mete mais quando vê o ST Ela mete mais, mete mó brogal Ela mete mais quando vê o ST Ela mete mais, mete mó brogal Deixa passar as cagadinhas, dois alemão Deixa passar as cagadinhas, dois alemão Pro Wagner e Vitória, nós não perdoa não Pro Wagner e Vitória, nós não perdoa não Vai ver, deixa passar as cagadinhas, dois alemão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar esse cução Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar esse cução Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar esse cução Vou pegar babado pra largar esse cução Vou pegar babado pra largar esse cugei Vou pegar babado pra largar assim Vou pegar babado pra largar? halfway de 50 nome é um chapado Vai liderar isso? O mundo é um chupado? E eu não vou embora Ela vem sentado contudo Desce e ecoa Quero ver se eu cantar 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 Eu saio da favela dela pra me dar na minha favela Mó tempo não se fala, não sabe, eu dou tim pra botar nela Manda em mototaque, sai buscar você Meia hora chega na tua direção Localização aqui no PPG Conto de referência, bico do pistão Essa novinha é um perigo Tatuagem e PC no umbigo Sabe que a pecado é de bandido O uísque no copo é garantido Ela saiu da favela dela pra me dar na minha favela Mó tempo não se fala, não sabe, eu dou tim pra botar nela Manda em mototaque, sai buscar você Meia hora chega na tua direção Localização aqui no PPG Conto de referência, bico do pistão Essa novinha é um perigo Tatuagem e PC no umbigo Sabe que a pecado é de bandido Mó tempo não se fala, não sabe, eu dou tim pra botar nela Ela gosta de fumar maconha e não esconde de ninguém Dá um saco, fica chapadona Afinal, o que é que tem? Dá brisa que é bom Pra japonês Senta pra caralho Senta pra caralho Vambora, amor Na vida que é bom A japonês Senta pra caralho A fuma Comigo Na vida que é bom A japonês Senta pra caralho A fuma Comigo Vambora, amor Vambora, amor Vambora, amor Piscininha amor, piscininha amor, bom pra gente se beijar Bom dia, bom dia, a tropa do mundo te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, a tropa do mundo te chamou pra piscina Gosta de fuder botando na mão meu AK Então pronto, pronto, o chapadão Pra sentar na pica Quando vê as PT cuspe tão de trinta Cuspindo pra cima, então já que tu é bandida Trava xereca na pica Destrava na PD dos que Então já que tu é bandida Trava xereca na pica Destrava na PD dos que Trava xereca na pica Destrava na PD dos que É bala safada e vai até o chão Foca na posição, foca na coordenação Que a partir de agora hoje só vai catucadão Essa é só catucadão É catucada, é catucada, é catucada toda hora É catucada, é catucada muito forte na chão chata das cocona É catucada, é catucada, é catucada toda hora É catucada muito forte na chão chata das cocona De, 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 de bloco na cintura Traficando a noite inteira O pé-mótexereca, é catucada, 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 é O pé bota o sarra até logo Fusil matando ali Tá, 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 tá Vai que sarra mais safado Tá, tá, tá Vai que sarra mais safado C'p não para, c'p não para Tá a injeção de fura lá Cachê não para, o cachê não para Tá a injeção de fura lá Tá, tá, tá Vai que sarra mais safado Tá, tá, tá Vai que sarra mais safado Essa pirameira que torça pra cabalinha E o lance fica fiente, hoje tu tá fudida Tô escala louca de droga, que hoje ela vai dar pra troca Mas não, pra troca não, hoje é pra quadrilha Leva pro peixe lá dos moleque, que lá é liberal Tá bom, ama, um borgia legal Tá bom, ama, um borgia legal Tá bom, ama Ô mulher tu tá tarada, vem de quatro Que eu te estara Eu boto, eu boto Me chama de puta, dá tapa na cara que eu fico maluca Dentro da treza você me machuca Ai caralho que tanta loucura Me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota Cachê do CHP Quando ela toma gin, ela vira outra pessoa Quando ela toma uísque, ela vira outra pessoa Cachê do CHP, só pega pelo que for Cavalga garota, cavalga garota Ela só quer os amigos que posta metralhadora Cavalga garota, cavalga garota Ela só quer os amigos que disputa na boca Olha quem tá passando, olha quem tá passando Didi Kajipão, a pistola na tua xerêca sarrando Olha quem tá passando, olha quem tá passando Didi Kajipão, a pistola na tua xerêca sarrando Didi Kajipão, a pistola na tua xerêca sarrando Tu vem sentando sem parar A chão do tempo pra tu não se machucar Então dirija sem parar Se não for botar no fim me pede pra parar Se eu for botar no fim me pede pra parar Eu vou botando, 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 botando com força E te chamo de cadela Eu vou botando, 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 botando com força Se você quer que eu te chamo de cachorra, se você quer que eu te chamo de piranha Se você quer que eu te banque a noite toda, é só você fazer tchurururu de cama Assume que tu não tá querendo ir embora Assume que tu tá louca de lança do fume Assume que tu tá na onda do baseado Isso é baile do KG pra caralho Então vai chacoalhando o rabo, chacoalhando o rabo, chacoalhando o rabo Então vai chacoalhando o rabo, chacoalhando o rabo, chacoalhando o rabo Vai, 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 vai chacoalhando, movimentando Vai, 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 vai chacoalhando, movimentando Vai, 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 vai Vai, vai chacoalhando, movimentando Vai vai se acolher A movimentar Ai vai se acolher A movimentar Ai por amor eu te amei Eu te amei como ninguém Meu macio tu me mandou pra casa Eu faço hora da manhã Quer fuder, sei que meu pai Eu sinto como ninguém vai sentar Ai, 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 ai Ele me começou a ver a minha jota pede mais Ai, 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 ai Ele me começou a ver a minha jota pede mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tô vendo a loirinha jogando a bunda pra trás Tô vendo a moreninha jogando a bunda pra trás Ai, ai, ai Tô vendo a loirinha jogando a bunda pra trás Tô vendo a moreninha jogando, 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 jogando a bunda pra trás Toma, 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 toma Pusule, pusule KG puxa pra ver Tem jogando arrabe do Tem jogando arrabe do Por menor e se entrega Tem jogando arrabe do Pusule, pusule Tô tem jogando arrabe do Por menor e se entrega KG puxa pra ver Pusule, pusule E aí palhaço, quem tá tocando? É o DJ, da jeito chapa não Quatro por quatro dá oito menos três, sobra cinco Mama eu e os amigos 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 Balança e bafora, bafora e mama de chava e bola Maralho e tranca, tem um e do verde baló E como se acende um do verde da mar e roana Balança e bafora, bafora e mama de chava e bola Maralho e tranca, tem um e do verde baló E costa acende um do verde da mar e roana Só vou rebolar gostoso por menos que tá de peça Tento pra buceta, sento, sento pra xeré Tento, tento pra buceta, sento, tento pra buceta Tento pra buceta, tento pra buceta, se tu brotar na favela fica maluca Com tanto de guaria, com nossa conduta Me viu de baque em vitória Já mandou mensagem, querendo me dar KG, KG Tava pensando no que me falou Você tá sozinho, tá podendo falar? Tô Quero te dar Fode, 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 fode Fode, fode, fode Vai pro baile do Chapadão Vai ter que foder com a tropa Ele é pra neta do caco Vai ser DJ KG Que tá foder Ele é pra neta do caco Vai ser DJ KG Que tá foder Só pra ver o KG Ela brota mó bonita Só pra ver o assim Ela brota mó bonita Ela que é o menor da pista Ela que é o menor Ela que é o menor da pista Ela que é o menor Ela brota no Chapadão Ainda leva as suas amigas Ela que é o menor Que é o menor da pista Eu sou pinxadão e ela gosta disso Papi morrou só pra foder comigo Moreno tatuado, pique de envolvido Soco, soco na buceta de bicho Eu sou pinxadão e ela gosta disso Sobe no morro só pra foder comigo Moreno tatuado, pique de envolvido Soco, soco na buceta de bicho Soco, soco na buceta de bicho Soco, soco na buceta de bicho E a corbuma Que tu vai ver o trajadão pelas madrugas A socha rosa já vem perdendo a postura Na certidão já tá escrito O rei das cocaia Oh, foi a cor do mar Que tu vai ver o trajadão pelas madrugas A socha rosa já vem perdendo a postura Na certidão já tá escrito Que tu vai ver o trajadão pelas madrugas Soco, soco na buceta de bicho 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 KG do CHP, no controle da minha bunda Vai DJ KG, o vago não me machuca Mete, 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 na mina maluco KG do CHP, no controle da minha bunda Vai, vai sarracabuda Vai, vai sarracabuda Muda, 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 muda Muda, 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 muda Muda, 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 muda Vai, sarracabuda Muda, 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 muda Pura, 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 pura Morville, eu juro De contigo eu caso E pra sua família ser o cara ideal De desacontescer Faz um favor Na moral, na moral, na moral Vai tacar puna, 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 puna no grau Vai amor, vai amor, vai amor, vai amor, vai amor Vai amor, 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 vai amor Vai amor, vai amor, vai amor, vai amor Cara seus idiotas, vou fazer uma perguntinha pra vocês hein Se vocês for bom de pergunta, vocês me respondem por favor A cabeça careca, o tronco cabeludo Se não adivinhar leva metade, se adivinhar leva tudo Fala com paz seus idiotas Fala com paz seus idiotas Fala com paz seus idiotas DJ KJ DJ KJ DJ KJ DJ KJ E de favela Que eu conheci essa novinha Pego o pico verde e se desperta Quando veus cria de pés Essa mina perde a linha Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma na chequinha Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma na chequinha Com a chequinha Com a chequinha de ma praia Quando veus cria de pés Essa mina perde a linha Tava na boca de gocada Com a chequinha de canque e maclanche As piranha subiu Avistou o ponte O teu de bico na mão KJ de gocada Passou a visão no rádio Só vira o beco e sobe a escada Passou a visão no rádio Só vira o beco e sobe Oi que hoje tu vai Fuder com o ponte Que hoje nós vai Te levar pro mirante Olha essa piranha Que visão interessante Nós botando na tua buceta Tu de olho na segunda ponte Que hoje tu vai Fuder com o ponte Que hoje nós vai Te levar pro mirante Olha essa piranha Que visão interessante Nós botando na tua buceta Tu de olho na segunda ponte Olha essa piranha Que visão interessante Nós botando na tua xereca E tu de olho na sequência Que hoje tu vai A CIDADE NO BRASIL